O vereador Cleide Moraes parece ter se enrascado numa dessas situações de artimanha que, no mínimo, ultrapassa os limites do bom senso e pode colocá-lo num buraco. Ao ocupar dois cargos ao mesmo tempo, com a soma de generosos salários que ultrapassam 30 mil reais, coloca sua reputação na UTI com explicações que não convencem. Como foi emprestado para uma cooperativa de ambulâncias, deve saber que a UTI é um perigo. O cidadão entra e não sabe se vai sair do engosco. O assunto é nebuloso e simples ao mesmo tempo. O olho no olho, o atoleiro do vereador Cleide fica por conta de ser impossível estar em dois lugares simultaneamente, justificando os salários, a não ser que seja o primeiro caso de réplica humana no serviço público. Se ambos, o clone e o original, forem bons de serviço, é de se aplaudir e não criticar o assombro. Continua sendo fantasmagórico, claro.